Bem-vindo na novela que é a minha vida! Bom dia, sábado da manhã. Ontem, no trabalho, eu tinha um rapaz, um motorista conosco. Nós tínhamos que ensinar ele as coisas do meu trabalho para mim poder pegar folga. E os outros também. Uma coisa que eu não falei com você é que vai ter uma pequena festinha das pessoas, dos colegas de um novo trabalho. É uma coisa que eles estão organizando, eles mesmos. É só uma pequena festinha para nós mesmos. Então, vamos ver o que vai ser. Até lá, eu vou ter que lavar as louças, eu vou ter que arrumar o lixo, né? Como sempre, eu também vou ter que arrumar, voltar a arrumar a garagem para botar o carro lá, né? É aqui que eu parei a última vez. Então, tem muito mais trabalho. Eu não sei onde botar várias coisas, mas vamos tentar mesmo. Então, eu tirei essas caixas, botou lá. Ainda tem aquele aqui. Isso é um problema grande, porque é um motor do carro feio. Eu pretendo botar aqui, esperando que o carro vai passar. Também tem a máquina para cortar a grama, que eu vou ter que botar num lugar, né? Eu não sei ainda aonde, mas pronto. Esse também, como você está vendo, eu tenho um monte de trabalho aqui ainda, mas pronto. Alguma coisa caiu lá no chão, tem que arrumar aí, eu tenho cheiro de gasolina. Eu acho que eu vou parar aqui para hoje, porque eu tenho umas coisas que eu botei lá em casa, eu vou ter que botar no porão. Vamos ver o que vai acontecer mais, né? Finito. Não finito, mas vou tomar banho, vou me arrumar, descansar um pouquinho, depois é a festa, né? Então, estamos prontos para sair. Nós trouxemos a própria carne e vamos encontrar o resto lá. Oi, vamos ter que fazer a festa. Não foi uma festa assim Foi mais uns colegas ficando juntos Comendo um pouquinho, bebendo um pouquinho Falando, se conhecer fora do trabalho Coisas assim, né? Pronto, eu acho que isso é muito bom Eles falaram que vai fazer isso O que eles fazem? Isso duas vezes por ano Às vezes eles vão no boliche Ou fazem outra coisa Sempre tem comida e bebida Pronto, é uma coisa boa É uma coisa pra conhecer os colegas Num ambiente diferente Num lugar diferente E eu gosto, né? Eu acho que eu vou fazer isso mais Pronto Hoje eu não bebia muito Mas mesmo assim eu estou sentindo pouco Mais ou menos Domingo mesmo eu vou botar a minha bunda preguiçosa no sofá Assistir umas coisas que eu gravei esta semana Se alguma outra coisa acontece eu vou falar Se não, até sexta-feira